Oi, ninhos, ninhos, amantes de RPG Maker, anime, cartoon, falando em cartoon, tô até com a minha blusa do fim, haha, sim, eu curto tudo isso, e hoje nós voltamos com Pocket Mirror, sim, esse RPG Maker é foda, da última vez, nós paramos aqui, na frente desse quarto tão bonito, achei bonito essa paisagem, onde nós vamos jogar mais uma vez contra a Frida, então, bora lá. Vamos ver o desafio que ela tem pra gente agora, aqui estamos, este é meu Playground, onde eu tenho todos os meus brinquedos, nossa, você tem tantos, realmente, um quarto de brinquedos, haha, gostei disso, óbvio, eu sou a princesa no final das contas, horas, claro que eu tenho brinquedos, vamos brincar, vamos lá, não sei não, a gente brinca com essa Frida, ela fica maníaca do parque aí toda vez, Uma boneca de pano no chão, com um sorriso no rosto, haha, a boneca tá feliz, porque aqui não dá pra saber o que tá vivo, o que não tá vivo, isso aqui é tipo Alice mesmo. Ah, baquetas desgastadas ao lado de um tambor. Um baúzinho, e aqui? Um baú cheio de variedade de brinquedos. Ah, um pumpkin charm, isso aqui é bom, isso aqui com certeza vai servir no final pra alguma coisa. Um conjunto de trenzinhos, os vagões foram polidos cuidadosamente. Ah, sim, trenzinhos, cara, sempre que tem um desse quando era pequeno, velho, eu sempre achava massa, mas essas porra é muito cara, velho, tá louco. Vamos ver aqui, tem um cavalinho, ah, aqui o cavalinho, ah, esse é meu cavalinho de balanço, que fofinha, Flida. Continue assim, continue assim, ó o cirquinho, aquele cirquinho dos teletubbies. Uma casa de bonecas esculpindo em madeira, tem um grande relógio no meio, no meio, chicken, chicken. Mais um pumpkin charm, boa, boa. Eu quero achar muito pumpkin charm, vai servir pra alguma coisa. O panda, não, o panda não faz nada. O sofá, a gente vai sentar que nem da outra vez? Não. Ah, tem um balãozinho ali, bora aí, vai ver esse balão. Dá pra pegar esse balãozinho? Ah, não dá pra pegar o balãozinho? E a gaiolinha. Ó, aqui estão elas. Elas não são lindas? Kuti, fofinhas. Pode ser fofinhas também. Você, você tem tantas? Ah, aham. Vamos brincar? Let's play. Ó, mas eu não conheço as regras. Ah, está tudo bem. Iglete explicará pra você as regras. Nossa, mas a gente nem entende o que ela fala, como é que a gente vai saber? Tá bom, tá bom, Iglete. Fale as regras, fale. Hum, hum, hum. Ah, o que se importa? Ela simplesmente pode jogar de qualquer jeito. A Iglete explicar as regras, legal. Vai, Iglete, explique, explique. Aham, aham. Mas eu não consigo entender o que a Iglete fala. É, a gente entendeu tudo o que a Iglete falou. Ah, tudo bem. Certo, fine. Também pode ser certo. Eu vou ter que explicar para você, já que você é tão burra. Sou dumbe, tão burra. Ela falou isso literalmente. Tudo que você tem que fazer é pegar as borboletas. A primeira, pegar mais borboletas, vence. Parece simples. Parece legal. Vamos tentar. Ah, entendi. Isso parece divertido. Ela tem uma cara de jumenta, essa menina, velho. Eu vou ficar com a gaiola da direita. Beleza. Você fica com a outra gaiola para começar. Beleza. Vamos lá. Vamos começar. Você está pronta? Are you ready? Começou, começou. É para já ir? É para ir? Eu vou primeiro. Tá. A Flida vai primeiro. Ela sempre é a primeira, né? Egoistona. Flida's turn. E o guia! Flida turn. Vamos lá. Ela pegou uma, duas, três, quatro. Oito. Oito. Eu contei oito. Tá. Ela pegou oito. Beleza. Bom trabalho, Flida. Bom trabalho? É tudo que você tem a dizer? É. E quantos você vai poder pegar, afinal? Você não tem nenhuma chance. Hã? Não sei por que você ainda... Porque eu ainda tento jogar com você. Hum... É a igreja falando. Bem, mas ela não precisa saber, não é? O quê? Tem alguma trapaça aqui? Flida? O que você está esperando? Se apresse. É a sua vez. Nossa, ela se acha, cara. Tá, bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos... Eita. Ué, não pegou. Ah, tem que clicar. Cliquei. Beleza. Uma, duas, aqui, uma aqui, três. Eita, porra. Quatro. Vai, 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 vai. Ih, travou, travou. Cinco. Aqui, seis. Vou pegar essa aqui. Sete, oito. Vai, desempatar. Vai, vai, vai. Vou ganhar. Vou ganhar. Aí, dez, 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 dez. Ah, droga. Peguei nove. Ganhei. Ganhei. Uou. Qualquer jeito, ganhei. Foda-se, Flida. Foda-se. Eu ganhei. Eita, porra. Ela já ficou com aquela cara de cu dela. Eita, porra. Eita. Caralho. Ficou puta. Você é uma trapaceira. É isso que você é. Eita. Ficou putinha, velho. Ela ficou puta. Mas eu sou uma princesa. Eu não deveria deixar algo assim me derrubar. Bring me down. Nós vamos fingir que você ganhou. Eu vou deixar essa passar só por você. Vamos fingir que você ganhou. Beleza. Mas eu ganhei. Eita, porra. Claro, claro. Se você diz, não é? A Flida não aceita perder. Se você quer provar pra mim que você não é uma trapaceira mentirosa, Então você tem que ganhar no esconde-esconde. De maneira justa. Eita. Far and square. Tem que ganhar de maneira justa dela no esconde-esconde. Eu? Eu? Certo. Vamos brincar. Mas eu pensei que nós fôssemos amigas. Certo. Vamos brincar. Eu vou ganhar de você em tudo. Ah. Não que você vá ganhar de qualquer jeito. Eita. Mas ela se acha, velho. Eu vou primeiro. Nossa. Me conta uma novidade. Você fica e conta até 10. Enquanto eu vou me esconder. Conta até 10. Certo. All right. Certo. Vamos contar até 10. Você nunca vai me encontrar. Beleza. Se nunca te encontrar, será que dá pra fugir da casa? Eita, porra. A Flida nos tá colocando em jogos. Mas toda vez que a gente ganhar dela, ela fica puta, velho. Legal. Perfeito, cara. Uma princesa psicopata. Vamos jogar com ela. Será que dá pra vasculhar aqui em cima? Eu não deveria ir por aqui. Tá. Tá. Beleza. Vamos achar a Flida. Vamos ver. Vamos caçar quarto por quarto, né? Tem um livrinho. Tem um livrinho no chão. 12 do 4 de 1862. Querido diário. Hoje, a minha amiga Cracker, que trabalhou na cozinha, desapareceu. E ninguém quer me contar onde ela está. Nossa. Alguém desapareceu da cozinha. Beleza, hein? Gostaria de saber se ela ainda está brincando de esconde-esconde desde ontem. O que seria terrível. Ela ficaria com fome. É uma pena. Porque eu queria convidá-la para um piquenique amanhã. Nossa. Ela brincou de esconde-esconde-esconde com alguém e essa pessoa desapareceu. Alguém da cozinha. Legal, cara. Bem interessante. A gente está brincando de esconde-esconde. Agora vai sumir também. Ela queria ter uma irmã gêmea. Então, eu tentei brincar com a mamãe. Mas ela passa muito tempo no quarto dela e não fala comigo, como costumava. Gostaria de saber se ela está triste porque o papai está afastado, está meio afastado. O pai dela está afastado e a mãe dela não sai mais do quarto. Beleza. Vamos ver. Isso aqui parece segredos, hein? 23 de 4 de 1862. Querido diário. Quem dela não vivêssemos tão longe da cidade. Nunca tive qualquer garota ou irmãos escrevendo sobre si próprios. On his own. Sobre si próprios. Ela não tem irmãos. Ela não tem garotas. Ela não brinca com ninguém porque ela está afastada da cidade. Ele não me deixaria ler o que ele escreve. Ou talvez ele jogasse comigo se eu fosse um garoto. Espero que o papai me traga uma boneca muito bonita. Ele disse que compraria em sua viagem. Acho que eu vou chamá-la de Claire. Como a minha amiga. Ela ia ganhar uma boneca do pai dela. Ela acha que vai chamar de Claire. E essa Claire sumiu. Será que a gente se chama Claire? Não sabemos. 24 de 4 de 1862. Querido diário. Hoje o meu tutor adoeceu durante a aula. O irmão. Provavelmente o irmão dele. Disse que ele teve um ataque cardíaco. Ela falou o irmão. Eu não sei se ela está falando de um irmão dela. Ou se ela está falando do irmão do cara. Vamos ver aqui. Eu me pergunto se ele vai ficar bem. Porque ele não estava se mexendo muito. Depois que o médico veio visitar. Nossa. O cara que vai mexer. Começou. Tá. Estou contente. A aula terminou mais cedo. Para que eu pudesse brincar no jardim. Mas começou a chover. Então. Eu tive que voltar para dentro. Stay inside. Ficar aqui dentro. Ficar dentro de casa. Foi muito chato. Então. Eu decidi ir para o quarto da mamãe. Porque ela não estava mais lá. Aconteceu alguma coisa com essa mãe dela. Bem estranho isso aqui. Eu não gosto da mamãe. I don't like mother. O papai me trouxe uma boneca muito bonita. O nome dela é Egliette. E temos sido amigas por muito tempo agora. Ela gosta mesmo de chá e doces. Como eu. Nossa. Ela gosta de chá e doces. A Egliette. Foi assim que a Egliette surgiu. Cara. Isso aqui é interessante. Bom que a gente está sabendo a origem delas. Como aconteceu. E por que a mãe dela sumiu. Nós não sabemos. Porque a mãe dela sumiu. Nunca vou deixar meu irmão tocá-la. Ela tem um irmão. Tenho certeza que ele vai quebrá-la de propósito. Egliette. Não gosta de garotos. Porque eles são muito brutos. É tão óbvio. É tão óbvio. Papai. É um menino. Por que ele vai para a guerra novamente? Por que ele vai para a guerra novamente? Eu não entendo. Teve uma guerra nessa época. Caraca. Será que é a primeira guerra mundial? Interessante isso. É bem sinistro essas coisas aqui. 24 do 4 de 1862. Estar com a Egliette é muito divertido. Nunca me sinto só quando estou com ela. Ela sempre me conta histórias muito bonitas também. Minha história favorita é aquela quando o Egliette vai escolher os melhores dançarinos do reino. Ah, então isso é uma história da Egliette que contava para ela. E a gente estava nessa história. Será que a gente estava dentro de uma imaginação na imaginação? Incêntio. Ela disse que eles eram muito bons bailarinos dançarinos e muito elegantes. A raposa tinha um vestido vermelho. E a Egliette disse que ela iria me ensinar a dançar amanhã. Também. Eu mal posso esperar. Eu amo a Egliette. Beat 4 do 4 de 1862. Hoje foi um dia ruim. Eu odiei porque estava chovendo. E a história que a Egliette me disse foi muito estúpida. Era sobre algumas bruxas que foram para uma floresta para pegar amoras. Que chato. Eu aposto que elas tinham gostos de sujeira. Lá no começo do jogo tinha uma história num livro que encontrava de desejos na floresta. E ela está numa floresta. Caraca, é muita coisa. Eu quero saber logo esse mistério. Acho que brinquei com magia. Mas eu não me importo. Porque não gostei dessa história. Foi estúpida. Eu odiei. Ela falou que sabia magia na hora que ela abriu a porta. Né? É, muitas coisas. 3 do 5 de 1862. Minha cor favorita e a de Egliette é o rosa. Ah não. Egliette também gosta de rosa. Quando os meus olhos ficarem rosa. Eu acho que está escrito isso. Eu vou jogar ser que nem a Egliette. E só usar coisas rosas. Beleza. A Egliette, a rainha, só usa as coisas rosas. Ela também. Só gosta de rosa. Mas eu vou ter que cortar meu cabelo. Porque ele é muito longo. E eu gosto dele mais curto. A Flida tem um corte bem pequenininho. Oh! De quem é esse diário? Nossa, cara. Se você não reparou de quem é esse diário. Nossa, essa mina é muito burra, velho. Uma é burra e a outra é enjoada. É assim, cara. A perfeição. Tá, ela está aqui. Não. Não, ela não está atrás de nada aqui. Opa, esse filho falou alguma coisa, mas deixa eu falar. Vamos ver se ela está aqui na sala. Biblioteca. Tem mais public? Não. Também não está aqui. Como será? Será que ela vai estar em uma coisa assim? A gente vai ver ela, velho. Tá, de qualquer jeito, bora salvar. Porque senão a gente sabe, né? Não sabe o que vai acontecer, né? Oh! Oh! Que isso? Olha ela aqui. Nossa! Nossa! Tá, vamos salvar. Vamos salvar isso. Nossa! Onde estará a Flida? Eu não faço ideia de onde estará ela. Ah! Aí está você! A carinha dela. Ah! Você demorou! Ah! Me desculpe. Nossa! É porque você estava tão bem escondida que eu não te achei, velho. Nossa! Eu vou mostrar como se procura alguém. Eu vou voltar para o Playground. E você vai se esconder. Ah! Agora nós temos que se esconder. Beleza! Mas, pelo menos, se esforce um pouco. Você é muito ruim nos jogos. Nossa! Eu sou tão ruim que ganho de você em todos os jogos, né? Eu não sou tão ruim. Só sou burra. Eu sou jumenta. Oh! Não é? Oh! Não é? Eu vou te dar uma vantagem, então, senhorita. Eu vou contar até 30. Você terá mais tempo para se esconder. Está certo? Certo? Certo! Não! Sério? 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 Sério! Estou indo agora. Tudo bem? Tudo bem! Certo! All right! Oh! Temos 30 segundos para se esconder, velho. Eita, porra! Contagem! Tá! Dá para se esconder em alguns móveis? Sei lá, velho. Vamos também ao mesmo esquema. Quarto por quarto. Aqui, não tem nada aqui. Deixa eu ver. Dá para se esconder atrás daqui? Não dá também. Tá! Quarto por quarto, então. Eita, porra! Faz um barulho. Tem um barulho. Vestido. Vestido não dá. Espelho. Oh! O que aconteceu aqui? Caralho! É aquela porta! É aquela porta secreta do vídeo, velho! A gente acha... Caralho! Eita, porra! Um quarto secreto, velho! Caraca, parece aquela cena do Cronotrack, da catedral, mais bonito. Essa cena da bonita. Tá, tem aquela carta. É aquela carta. Achou Lisbreef. Não sei o que é Lisbreef. Uma carta. Achou uma carta. Você sabe o que a Lisbreef fala aí, porque eu não sei. Estou escrevendo esta carta em meu leito de morte, a fim de me purificar dos meus próprios demônios. Será que aquela pessoa que foi envenenada lá na outra história, que era gentil, não tenho muito tempo sobrando, nem tenho o direito de ligar a você às minhas regras. As minhas regras. Porém, mas... Infelizmente, meus pecados tornaram-se seu fardo. Os pecados dessa pessoa que escreveu tornou o fardo de alguém. Mãe, não será capaz... Mamãe, não será capaz de acompanhar a filha em sua dolorosa jornada. Mas, por favor, eita, será que foi a mãe dela que morreu envenenada? Não duvide destes sentimentos preciosos que temos por vocês, meus filhos preciosos. Será que a Flida envenenou a mãe dela, cara? Eita, olha o segredo, cara. O resto da carta está completamente riscado. Tá, porra, cara. As coisas se encaixando aqui. O que você está fazendo aqui? Eita, porra. Eita, porra. Flida, me desculpe. Eu perguntei o que você está fazendo aqui. Ah, porra. Estão fodidos, cara. Me responda. Olha o olho vermelho, cara. Agora ficou caralho. Nada. Você o quê? Ah, porra. Eu disse que queria que ficasse aqui comigo para ser minha amiga. E morasse aqui na minha casa comigo. Tipo, é assim que você me retribui. Mas tudo o que te importa são aquelas mentiras egoístas. Eita. Eu odeio mentiras. Eu odeio mentiras. Eu odeio mentiras. Eu odeio mentiras. Flida, eu... Você vem comigo, senhorita. Você vem comigo. Você vai para um lugar onde as menininhas desobedientes vão. A cara dela. Eita. Porra, que isso, velho. Você foi uma menina muito malvada. A gente está num porão, cara. Flida, não me deixe aqui. Não se preocupe. Eu vou vir te visitar de vez em quando. Para ver como você está. Para ver se você ainda está viva, né? Adeus, senhorita. Flida, não. Tá doido. Eita, porra. A doida nos prendeu num porão escuro, cara. Tá, porra. Eu preciso sair daqui. A gente foi uma menina muito malvada. A gente não podia ter descobrido o segredo da Flida. Ela falou que é mentira. Que são mentiras. Que isso, tê de aranhas. Eita, porra. Bonecas, velho. Não. Bonecas, não, cara. Brinquedos sentados calmamente. Enfileirados numa prateleira. Bonecas. Um soldado quebranoses quebrado. Encostado na parede. Seus olhos foram arrancados. Plucked out. Ah, porra. Estávamos te esperando, senhorita. Não. Boneca falando. Não, cara. Não. Não tenha medo. Não somos seus inimigos. Estamos felizes que você finalmente está aqui com a gente. Você é a escolhida. Hã? Escolhida? Caraca, a gente é a escolhida agora. Das bonecas. Cara, boneca, palhaço, barata. Não, cara. Não tenha isso, velho. Criança. Os brinquedos e nas prateleiras. Oh, um save. Um save, cara. Aê, doido. Vamos salvar. Tá, temos alguma coisa por aqui. Não. Não. Oh, uma vela. Ah, uma vela, doido. E aquela vela que a gente achou antes? Eita. O que está acontecendo? Esses risos de boneca, velho. Não, velho. Não. Faz isso, não. Você finalmente está aqui. Caramba. Eita, porra. Estávamos esperando por você, senhorita. Você finalmente está aqui. Ela é tão bonita. Como eu pensei que ela seria. Claro que ela é bonita. Ela é a escolhida. Deixa eu ver. A escolhida. Eu preciso cair fora daqui. Caralho. Com certeza, nós precisamos cair fora deste porão assombrado, cheio de bonecas malignas, quebranoses e bonecos. Cara, boneco, velho. Isso só fosse tipo a boneca da Xuxa. Imagina você num quarto cheio da boneca da Xuxa. Mas é isso aí, ninhos, ninhos. Eu vou aproveitar que tem o save. Eu vou terminar aqui. Se você quer saber como isso vai terminar, não perca o próximo episódio. E não esqueça de dar like nesse vídeo, que vai ajudar o canal a crescer. E vai estimular a sempre trazer mais séries fodas como essa. Então, é isso aí, ninhos, ninhos. Se gostaram, like, compartilhe nas redes sociais. E até o próximo vídeo de Pockitmiro. Hagane aqui. Hagane partindo. E até a próxima. Falou todos e... Fui! Fui! Tchau.